Boa noite a todos e a todas que nos acompanham aqui no lançamento do livro sobre o Mário Pedrosa, a todos e a todas que estão aqui conosco no auditório da Fundação Percel Abramo e que nos acompanham pela internet. É uma enorme satisfação para nós apresentar o livro publicado em parceria com o Plínio Martins, da Ateliê Editorial e a Fundação Percel Abramo. Alguns meses atrás, Dainis, que é um antigo colaborador nosso, nos procurou da possibilidade da Fundação editar esse livro, ajudar a produzir, o que de imediato aceitamos como algo muito importante. E a parceria com a Ateliê, com o Plínio Martins, garante não só a qualidade extremamente importante na publicação, como merece o autor e merece Mário. E, esta noite, convidamos Isabel Loureiro, que é a prefaciadora do livro, Isabel, que é conhecida entre nós também aqui na Fundação Percel Abramo, como nossa colaboradora, e tenho certeza que será alguns momentos muito agradáveis para relembrar o processo de elaboração do livro, a biografia de Mário. O Mário não só conhecido como crítico de arte, mas uma lacuna que tínhamos entre nós de apresentar o Mário como um militante político de esquerda. Então, eu passo imediatamente para o Dainis, para contar um pouco dessa história, depois vou passar para Isabel, fazer os seus comentários sobre o livro, e depois um pequeno debate entre nós que estamos aqui, e para quem queira contribuir através da FPA, no Facebook, no Twitter, ou por e-mail tvfpa.org.br. Muito obrigado. Dainis. Boa noite. Boa noite a vocês. Boa noite a todos aqui. Primeiro, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Fundação, ter aceito essa proposta de lançar o livro aqui, e também pelo fato de ter colaborado na edição juntamente com a editora Atelier, e essa colaboração conjunta permitiu que esse livro fosse editado. E é, digamos assim, a primeira biografia que trata do Mário como ser político. Mário Pedrosa, para quem não sabe, ele tem uma dupla face, uma coisa, vamos dizer, esquizóide, só que ele sabia conjugar bem as duas coisas, a arte e a política. Na verdade, ele chegou na política pela arte. Ele, quando era jovenzinho, frequentava o Teatro Municipal, lá do Rio de Janeiro, ele gostava muito de música e conheceu, começou a ler uns livros de um cara chamado Henri Barbusso, Barbusso. E esse cara, isso em 1919, por aí, publicava também, além de fazer essas biografias de músicos, essas coisas, ele também publicava uma revista, que depois virou um jornal, chamada Clarté, que era uma revista contra a guerra. Começou com esse caráter de ser contra a guerra, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, e eles eram, enfim, contra criar as condições para uma nova guerra, então, enfim, discutiam a questão do militarismo e outras coisas. Então, foi aí que ele começou a se aproximar da política, porque essa revista, logo, logo, ela passou a ter um caráter mais político, mais declaradamente político, e essa publicação acabou se aproximando do Partido Comunista francês. E aí, enfim, aí começa a história do Mário com a política. E depois o Mário, enfim, tem uma trajetória, ele começa a militar, entra no Partido Comunista em 1925, rompe com o Partido Comunista em 1929, por, enfim, discordar das posições que se tornaram hegemônicas naquele momento, que é a de Stalin. E ele passou a defender as posições de Trotsky. E aí tem uma longa trajetória, que vai até 1940, quando ele se afasta do Trotsky, da Quarta Internacional, e no exílio, ele fica, está no exílio isto, ele volta, de 1940 a 1945 ele fica fora do Brasil, e aí ele volta e começa a ter uma atuação, primeiro fazendo uma revista, um jornal muito interessante, chamado Vanguarda Socialista, que era um jornal, enfim, que tinha uma, como o nome diz, ele se dirigia à Vanguarda mesmo, não era um jornal de massas, assim, mas é um jornal muito interessante de ser lido. E, enfim, ele, depois disso, esse jornal acabou, ele doou o jornal Partido Socialista, enfim, ele acaba se afastando do PSB, e nesse período que está fazendo, começando a fazer Vanguarda Socialista, em 1945, ele também começa a exercer outra atividade pela qual ele vai ser muito mais conhecido, que é a crítica de arte. Ele já tinha feito algumas coisas nos anos 30, mas, enfim, a militância absorveu ele. Mas, depois de 1945, ele passa a ter uma atuação muito forte nessa área, e ele vai criar mesmo essa cultura de apreciação da arte no Brasil, e ele vai ter muito destaque, mas ele nunca vai deixar a política de lado. Ele vai sempre fazer esta dupla carreira. E, obviamente, ele sempre, jamais perdeu de vista uma coisa que é sempre importante levar em conta do Mário Pedrosa, por mais que as aparências possam dizer ao contrário, ele sempre se manteve no caminho do socialismo. Isso é uma coisa que, enfim, desde a adesão dele, ele deixou muito claro. E ele tinha também propósitos de... No começo, ele se deu conta de uma coisa que aqui no Brasil, nos anos 30, já isto, ele se deu conta de uma coisa que tem até uma frase engraçada de um professor, que ele dizia que o comunismo chegou antes do marxismo no Brasil. E ele percebia, enfim, ele foi capaz de perceber esse problema aqui, e ele tinha preocupação, teve sempre preocupação de fazer com que as pessoas e a militância, o movimento operário, tivesse uma aproximação maior com o marxismo. Então, nos anos 30, ele vai dirigir, vai propor uma coleção, uma editora aqui de São Paulo chamada Únitas, que chama Biblioteca Socialista, em que ele coloca... Obviamente, ele era militante trotskista, então tem alguns livros de trotsk, que lêem, essas coisas todas. Mas também tem livros de gente da social-democracia, da social-democracia, enfim, um corpo variado de propostas ali, que, no fundo, ele estava preocupado com a situação dessa falta de conhecimento, sobre o marxismo especialmente, porque, naquele período, essa prática, a militância, fazia com que as pessoas só lêssem coisas muito utilitárias, vamos dizer assim. Então, essa é uma preocupação com... E ele vai repetir um pouco isso na vanguarda socialista. Ali tem vários textos inéditos de muitos pensadores marxistas, e ele vai fazer isso, publicar esses textos. E ele jamais se afastou desse caminho do socialismo e do respeito ao marxismo, embora a visão dele fosse muito crítica com respeito à União Soviética. Em particular, inclusive, ele rompeu com o trotsk, por conta disso, da discussão de caracterização da União Soviética. Mas, enfim, vocês vão ver isso no livro. E depois ele começa a... Enfim, passa um período afastado do Partido Socialista, tudo. E aí acontece em 1964, ele vai ter um período curto de militância, e depois ele vai se exilar no Chile. No Chile, obviamente, por conta desse novo exílio dele, ele vai ter, enfim, condições de... Ele vai exercer primordialmente lá organizar aquele Museu da Solidariedade do Chile. Era uma ideia dele, o Allende pediu para ele fazer isto, e ele conseguiu... Mas, enfim, aí aconteceu o golpe, ele teve que ir embora para o exílio. E, enfim, já no final da vida, quando ele volta ao Brasil do exílio, em 79, ele vai aderir com entusiasmo à proposta do PT, que naquela época estava começando a existir. E não teve tempo de ver um desenvolvimento maior do PT. Aqui, todo mundo deve saber o fato de ele ser o filiado número um do PT. Quando o PT foi criado, deram a honra de ele assinar o livro de fundação do PT, que depois foi perdido, ou deve estar na casa de alguém, muito provavelmente. Mas... Então, essa é a trajetória dele. Mas só que essa trajetória dele, ela é... Isso que eu contei para vocês, assim, é muito... Quando você vê as biografias que tem sobre o Mário Pedrosa, pode ir na Wikipedia, essas coisas todas, a política é... Foi trotskista, criou a vanguarda socialista e fundador do PT. Tem essas três linhas, assim, estudar um parágrafo, assim, no máximo. E nunca houve uma preocupação de examinar um pouco melhor o Mário, as ideias dele. É evidente que eu espero... Eu espero que este livro seja um estímulo para alguém mais capaz do que eu de fazer alguma coisa importante, juntar o Mário crítico de arte e o Mário político. Isso, obviamente, eu não tenho qualidade para fazer isso, mas tem gente, alguém vai fazer isso, e ele merece. É um cara extraordinário. E esse livro, na verdade, ele não era para ser um livro, porque, inicialmente, três anos atrás, mais ou menos, eu e a Bel fomos convidados, por uma editora, a Cossack Naif, afinada, para organizar as obras políticas do Mário Pedrosa. Então, a gente chegou a organizar o primeiro volume, e a introdução desse primeiro volume eu havia feito, só que eu me descontrolei e fiz isso aqui. Aí, obviamente, eles não gostaram muito e tal, não encheram o saco, eu acabei fazendo depois uma coisa, uma versão de 30 páginas, que é o que eles queriam, mas, nesse meio tempo, a editora faliu. E, como eu havia dito a eles, que esse texto eu não ia desconsiderar ele, e fui atrás de publicação. E, bom, está aqui, graças ao Plínio, a Atelier, ao Rogério, o pessoal daqui da Fundação, me fizeram com que este livro acabasse sendo publicado. e ele, eu espero que ele abra uma discussão sobre o Mário Pedrosa e as suas ideias, para que a gente possa ter uma percepção maior de quem é essa pessoa, do que ele nos proporcionou, da herança que ele nos deixou. É claro que há uma série de episódios que eu trato aqui, especialmente nos anos 50, que podem parecer contraditórios, mas o importante, como o Mário Pedrosa, é sempre levar em conta que ele tinha, qualquer coisa que ele fizesse, a ideia de socialismo na cabeça dele. Não importa o que você possa dizer, mas essa era uma coisa. E isso ele, desde os primeiros momentos que ele adquiriu os conhecimentos, nos anos 20, na faculdade de Direito, que ele estudou no Rio de Janeiro, profissão que ele nunca exerceu, ele adquiriu essa consciência clara. E aí, enfim, ele levou essa trajetória para muito, enfim, 60 anos de luta, que é um bom tempo. E aqui, enfim, está a parte da política. Então, eu termino aqui e agradeço. Muito obrigado, Dainis, muito obrigado. Agora nós vamos passar para a Isabel, que vai, como nos informou antes, fazer algum debate sobre o livro. Bom, mas eu acho que, para começar, tenho que agradecer, acima de tudo, ao Dainis, que me fez voltar ao Mário Pedrosa, Dainis. Era algo do meu passado remoto. E a razão pela qual eu estou aqui, fui convidada para participar da edição da obra política do Mário, é porque eu fiz uma dissertação de mestrado sobre a vanguarda socialista. Isso lá nos idos remotos dos anos 70, 80. Eu defendi em 84. Uma época em que não tinha praticamente nada sobre o Mário. Eu simplesmente me deparei com a vanguarda socialista na Biblioteca Nacional do Rio. Eu estava atrás, tinha toda aquela efervescência na época de um partido socialista que estava pintando, enfim, toda aquela coisa. E o que me chamou a atenção foi o jornal Vanguarda Socialista, que é, de fato, um jornal muito impressionante, até hoje. Pelo alto nível dos artigos publicados, o alto nível da discussão, era um jornal de formação política. Eu posso dizer que o Mário Pedrosa foi o meu professor de política. Eu era muito jovem na época, e comecei aprendendo política com o Mário Pedrosa. Então, é claro que ele não sabe disso. Eu fiz uma entrevista com ele antes de terminar a dissertação. Ele já estava bem doente, mas naquele dia, por sorte, ele estava bem. E foi uma longa e interessante conversa a respeito do passado. Então, foi isso. Mas eu estava lá no passado, justamente. De repente, vem o Dainis e fala, bom, vamos fazer isto. Eu voltei, fui reler, Vanguarda Socialista. E daí o livro dele. Então, o livro do Dainis, que, para mim, foi assim, eu acho que é um livro muito importante, é muito bom. O Dainis revela toda a sua capacidade, que eu tenho maior admiração e respeito pela sua capacidade de historiador e de arquivista. o Dainis é alguém que não tem medo de arquivo. Eu tenho um pouco de medo de arquivo, por causa da poeira, eu acho. Mas ele não, ele vai atrás, ele vai nos detalhes, e isso é muito importante. E eu posso falar de... Enfim, com muita convicção, como o livro, para mim, foi importante, pelo seguinte, porque sempre ficou essa lacuna, justamente. Estudei a Vanguarda Socialista, sabia da fase trotskista e tal, depois tinha os dois grandes livros, a opção brasileira e a opção imperialista, mas tinha aquela lacuna ali nos anos 50. Os anos 50, quando ele publicou artigos em vários jornais e tal, e o Dainis vai atrás disso de uma maneira que é impressionante, e tanto que na minha apresentação, lá no prefácio, eu chamo a atenção para isso. Eu chamo a atenção justamente para essa fase, que é uma fase, eu diria que praticamente desconhecida, Dainis, quem não foi nos arquivos, porque naquela época que eu queria fazer esse trabalho, precisava ter uma grande paciência para ir no Estadão, porque as coisas não estavam digitalizadas, então você tinha que mesmo fazer esse trabalho de pesquisa nos arquivos dos jornais. Então, o que ele faz, o nosso amigo aqui, ele é um pesquisador incansável, O que a gente aprende com o livro dele? A figura que sai deste livro é de uma figura intelectual como poucas neste país. Irreverente, que é raro também, intelectual de esquerda, não é? Figurões não são irreverentes. Ele era um cara irreverente, ele não era mal-humorado, combativo. O pessoal da esquerda é mal-humorado, ele não era. Ele era um marxista avesso a dogmatismos, que é uma coisa admirável num homem daquela época. E, como o Dainis sublinha no livro, o marxismo é o fio condutor que liga toda a trajetória do Mário Pedrosa. E o que é incrível também, ele foi um pouco de tudo no campo intelectual, um homem dos sete instrumentos. Ele foi jornalista, foi editor, ele foi professor de história, ele foi militante político, ele foi até, vejam vocês, candidato a deputado federal pelo MDB do Rio de Janeiro, da Guanabara. Teve menos de sete mil votos, não foi uma coisa assim? Bem pouquinho. Então, ele, como eu disse, mas essa fase, então, dos anos 50, é disso que eu queria falar um pouco aqui, porque é uma fase que é complicada, que é ambígua na trajetória política do Mário Pedrosa. Eu sempre ouvia falar, ai, não, aquela época é melhor a gente não ir muito atrás, porque ele escreveu umas coisas meio esquisitas, não sei o quê e tal. E que besteira, tem que ir atrás e tem que mostrar tudo. E isso não diminui em nada a personagem, mas muito pelo contrário. Então, é um período muito conturbado, esse dos anos 50, que é marcado, como mostra o Dainis, por uma crítica virulenta ao getulismo e ao stalinismo. Ao PCB, no caso, a encarnação brasileira do stalinismo. Mas num tom que hoje é um pouco difícil de entender. Se a gente lê os artigos sem uma explicação, que é a explicação que o Dainis dá, a gente fica meio, assim, às vezes um pouco chocado, eu diria. E o Dainis, o grande mérito do livro dele, é que ele trata com muita, eu diria, objetividade, talvez não seja a palavra, com muita delicadeza, esse período complicado, essa fase ambígua, que tem, sobretudo, um episódio que chama particularmente a atenção, que é a seguinte, em novembro de 1955, o Mário Pedrosa questiona a vitória do Juscelino Kubitschek e do Jango. Por quê? Porque eles eram herdeiros políticos do Vargas, ele tinha pavor do Vargas, ele não entendia o fenômeno Vargas. Na vanguarda socialista, isso é uma coisa super clara, ele não entendia o que era aquilo. Ele era contra a ponta, acabou. Tanto que ele ficou, como vocês devem saber, ele contou, e os socialistas do seu tempo, eles apoiaram a candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes, que é uma coisa que eu, jovenzinha trotskista naquela época, fiz a maior crítica na minha dissertação de mestrado. Mas eu não dei uma boa explicação para aquilo, eu era muito sectária, aquela coisa de jovem e tal. Hoje eu faria uma coisa bem diferente. E isso o Dainis faz. Então, por isso que eu gosto tanto do livro dele. Ele acaba assumindo, nessa coisa de rejeitar, de questionar, vamos dizer assim, de questionar a vitória dos dois, porque eles também ganharam por uma margem muito pequena, ele acaba ficando do lado da UDN dos militares. Então, é num artigo que ele publica no Diário de Notícias, ele chega a apelar para as Forças Armadas. E o que é interessante, na leitura do Dainis, é muito bom o que ele faz, é que ele mostra, sem ter uma visão de fora da coisa, ele mostra que o próprio Mário Pedrosa, na opção brasileira, que é a de 1966, reconhece que ele fazia parte disso que ele chama de faixa golpista, que ia dar o DN à esquerda radical. Ou seja, é uma crítica do próprio Mário, é uma autocrítica do próprio Mário. Então, não é alguém de fora dizendo, olha esse cara... Não, o próprio Mário mudou de posição e reconhece. Então, a esquerda radical, no caso, da qual o Mário fazia parte, via como necessário o que ele chama de golpe, para começar o quê? O processo revolucionário no Brasil. No fundo, era isso, vamos tirar esses caras daí, porque isso só atrapalha, e vamos apressar o processo revolucionário no país. O Mário Pedrosa, depois, se afasta dessa posição, em 1958, uma posição que, como eu disse, não deixa de espantar. E eu fiquei pensando agora, releando o Dynes, pensei assim, essa posição golpista, no fundo, é um resquício leninista dele também. O que me chama a atenção, porque ele tinha aderido à Rosa Luxemburgo, no pós-guerra, ele tinha se afastado do trotskismo, ele criticou o leninismo profundamente na vanguarda socialista, e ele era um luxemburguista de carteirinha. Ele foi o primeiro a introduzir a Rosa Luxemburgo no Brasil, embora já houvesse publicações, acho que a Reforma Social e a Revolução já tinha sido publicada nos anos 30, se não me engano, era, mas ele, digamos assim, para tornar a personagem mais conhecida, ele foi o primeiro. Eu considero ele o luxemburguista número um do Brasil. E a explicação do Dynes para esse comportamento problemático, fora ele mostrar a autocrítica do próprio Mário, é que o Mário queria, pela força dos argumentos, e nisso ela era bem luxemburguista, essa ideia de que você pode convencer o outro através da argumentação, ele queria atrair os setores conservadores para o campo progressista. Então, por isso, ele ficava naquela coisa ali, meio que namorando os liberais golpistas, a ver se ele conseguia, através dos seus artigos, convencê-los de que eles tinham que vir para o outro lado. Mas ele acabou se convencendo, evidentemente, que não adiantava, que era uma missão impossível, e ele acabou, por compreender, o Dynes mostra isso, como ele percebeu que não bastava ser antijetulista para transformar o Brasil, e aí ele reformulou uma parte dessa sua crítica ao getulismo, mas ele nunca deixou de ser crítico do populismo getulista, como você diz. Então, enfim, ele achava, então, que a saída para o Brasil, e é isso que é interessante, que a saída era uma revolução brasileira, que construísse uma verdadeira democracia fundada na autonomia dos trabalhadores. Nisso, ele era, enfim, era um luxemburguista de carteirinha. Então, socialismo e democracia. Esse era o credo do Mário Pedrosa, e o instrumento, então, para isso seria um partido de massas. Por isso, ele tanto lutou, primeiro, dentro do Partido Socialista Brasileiro, perdeu o tempo, naturalmente, e depois ficou tão animado na sua velhice com a fundação do PT, que ele via como aquele partido socialista de massas pelo qual ele tanto tinha ansiado já desde a época da vanguarda socialista. Então, o que o Dainis mostra, apesar das ambiguidades nos anos 50, que estavam muito ligadas à conjuntura, e o Dainis sempre vai fazendo esse pano de fundo, mostrando qual é a conjuntura, para explicar as posições políticas da personagem. A trajetória política do Mário Pedrosa apresenta uma grande coerência, que pode ser sintetizada, eu acho, viu, Dainis? E você sintetiza muito bem naquelas duas epígrafes que você coloca no início do livro. Mas eu sintetizaria em duas palavras, Brasil e socialismo. Brasil e socialismo. E qual era, então? Num país periférico como o Brasil, ele achava que só um projeto socialista democrático é portador de transformações estruturais, das necessárias transformações estruturais. Morreu acreditando que o PT era, nas palavras dele, Mário Pedrosa, o grande projeto de transformação do Brasil, que era capaz de revolucionar o Brasil de norte a sul, em vez de se limitar, aspas de novo, aos velhos moldes do capitalismo das nossas classes dirigentes, fecha aspas. Se ele tivesse acompanhado a trajetória do PT, eu acho que ele seria profundamente infeliz. Muito bem. Seus comentários, Dainis. Bom, realmente essa questão do Mário com Getúlio, tem, enfim, é uma questão, ele sempre se bateu pela independência dos trabalhadores frente ao Estado. Então, isso... Mas, na verdade, tinha um problema que, enfim... Tinha uma coisa, obviamente eu não cheguei nunca a achar nada disto, mas nada me pode dizer o contrário. Tinha até uma questão pessoal, porque o Getúlio, não o Getúlio diretamente, mas um sujeito chamado Filinto Miller, que é como esse ministro da Justiça, esse Moraes, é da mesma estirpe, Alexandre de Moraes, O Mário, quando estava cruzando o oceano, fugindo do Brasil em 1938, a companheira dele é presa, porque ela militava também no grupo, na Trotskis daquela época, chamava Partido Operar Leninista, eles foram presos, um grupo, incluindo a Meire, que é o nome da companheira do Mário, esse grupo foi preso em Niterói, numa casa, a polícia bateu e prendeu todo mundo, só que a Meire estava, Meire e algumas pessoas, estavam com crianças lá, e a filha do Mário tinha dois anos. A polícia simplesmente prendeu a Meire, levou para a cadeia, todos adultos lá, e largou as crianças lá. Bom, imagino que ele deve ter ficado muito pé da vida. E depois, ela ficou um ano e meio presa, eles nunca deixavam ela ver a criança, foi um negócio muito, enfim, incômodo, a menina acabou sendo criada pelos pais do Mário, até a Meire ser solta, ela ficou presa um ano e meio, e depois o Mário, depois que ele rompe com o Trotsky, ele se associa a um grupo, uma facção de oposição lá dentro do partido americano, e tenta, ele vem para a América do Sul, só que ele vem pelo Pacífico, e vai desembarcando em vários portos, e vai conversando com o pessoal das, enfim, Peru, Chile, depois ele entra para a Argentina, e ele acaba entrando no Brasil. E aí, quando ele está aqui, ele chega ao Brasil, a primeira coisa que ele vai fazer é ir no Ministério da Justiça, uma repartição ligada ao Ministério da Justiça, da Polícia, pedir lá um atestado de antecedentes. Ele é preso. Só que no atestado de antecedentes estava escrito que ele não tinha processo nenhum, tinha sido absolvido todos os processos, quer dizer, não tinha razão nenhuma para prendê-lo. E ele ficou preso, e o grande Filinto Miller, provavelmente deve ter chantageado o pai dele, e o pai dele, enfim, ficou desesperado e conseguiu fazer um acordo para que o filho fosse solto, mas com a condição de que ele fosse embora do Brasil. Então, por essas duas situações, eu imagino que ele, enfim, além da compreensão, enfim, de que tinha questões relativas à organização do Estado, da forma que o Getúlio fez, também tinha esse viés pessoal. Então, isso era muito acentuado nele, a rejeição pelo getulismo. E isso vai, assim, como a Bel falou, enfim, de 1945 até o final da vida dele. E esse período dos anos 1950, que é um período muito complicado, ele vai, enfim, acentuando, ele acaba se aproximando desse pessoal da UDN, com essa perspectiva de tentar, enfim, convencer alguns lá. Pode parecer um pouco ingenuidade, mas eu acho que é muito o espírito do Mário. Ele era, assim, para as pessoas, eu, a Bel, a gente conversou, enfim, conhecer um pouquinho ele antes dele falecer. Então, esse era o jeito dele. E, enfim, só que, obviamente, quando ele, essa história que ele pede dos militares, ele tem essa perspectiva de, os militares acabarem com o getulismo para, enfim, começar uma revolução. e isso é... Só que ele, quando ele percebe, ele vê aquela tentativa de golpe que o Marechal Lott lá desbarata, em 1955, em novembro de 1955, ele se dá conta de que aquela gente não dá. Ele ainda permanece um tempinho com eles, mas aí ele começa, curiosamente, no processo de discussão que ele fazia com esses caras, ele apresentou uma proposta de um Brasil novo, uma coisa assim, e lá ele enfatizava, nesse documento, a questão da reforma agrária. E aí, obviamente, aquela turma toda de coronéis lá, não ficava quieto, porque, enquanto ele falava assim, autonomia para os trabalhadores, aí os caras falavam, ah, beleza, claro, vai, Mário, vai, frente. Aí, só que, quando ele falou em reforma agrária, todo mundo fechou o bico. E aí ele começou, bom, aí, enfim, caiu em si. E aí tem um período, e justamente quando ele, enfim, formula essa coisa, ele está num período da vida dele que ele está muito mais com crítica de artes, ele para. Porque, quando aconteceu, inclusive, o golpe do... a tentativa de golpe lá do... que foi desbratada pelo Lotte, no dia que aconteceu, acho que é 11 de novembro, ele tinha uma conferência sobre arte planejada, assim. Aí, no jornal do dia seguinte, o Mário não pôde participar ontem, ele deve ter se escafedido, escondido em algum lugar lá, porque ele achou que os caras fossem atrás dele. Então, aí ele ficou quietinho, na moita, lá, e aí ele começou a perceber o Juscelino um pouco. Ele tolerava o Juscelino, mas, enfim, era muito crítico com o Juscelino, mas ele já não era tão antagonista como ele tinha sido com o Getúlio. Ele era um pouco mais brando, assim, mas, mesmo assim, tanto é que, no fim, o Juscelino nomeia ele professor do Colégio Dom Pedro II, ele é uma história muito gozada. Mas, enfim, aí ele tem esse processo, e ele, nessa questão da reforma agrária, ele praticamente leva isso até 1964, quando tem o golpe, e um pouquinho antes do golpe, ele publica um artigo de primeira página, lá no, acho que é Correio da Manhã, dizendo, defendendo a reforma agrária, e defendendo a posição do Jango, aquele processo, aquele projeto de fazer reforma agrária na beira das estradas, um quilômetro, enfim, ele ficou entusiasmado disso e pedia para ele não desistir daquilo, para o pessoal todo apoiar essa proposta, tudo. E aí, enfim, essa questão é, enfim, percorre a vida dele toda, essa questão do antagonismo com o getulismo. Então, acho, e para mim tem essas duas questões, a política, obviamente, em primeiro lugar, mas também tem uma questão pessoal por trás dela, assim, que a cirra, enfim, o fígado fala mais alto. Muito bem. Para passar para o público, eu só queria fazer mais uma pequena observação, que é outra originalidade do livro, que também estou chamando a atenção para as coisas originais, das quais eu gostei muito. Que o Daines também mostra que quando ele rompe com o comunismo, lá no final dos anos 20, porque normalmente é contada assim, Daines, é como se fosse uma coisa intempestiva, de repente. Ele foi para Berlim, ficou doente, e daí tomou contato com a oposição de esquerda, e pronto, rompeu. Aí o que você diz é que não, ele já tinha conhecimento do que estava acontecendo na União Soviética. Conta um pouquinho isso. Bom, o Mário, ele tinha um grande amigo, que se chamava Lívio Xavier. O Lívio Xavier, esses dois, enfim, tinham uma amizade muito forte, estudaram juntos na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, nasceram os dois no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano. E é uma coisa, e ele se dá muito bem com... E tem uma... Nesse processo, à medida que o Mário vai se aproximando do marxismo, e isso acontece por conta de um professor da Faculdade de Direito, que se chamava Edigardo de Castro Rebello, que era um marxista, enfim, chamou a atenção desses jovens, e eles se aproximam do marxismo, mas, ao mesmo tempo, eles vão procurar, enfim, conhecer essa coisa. não é uma adesão assim, imediata. Então, eles começam a buscar leitura. No Brasil, era um deserto editorial, obviamente, não tinha nada de marx aqui, tudo tinha que vir de fora. E também ele começou a assinar algumas publicações francesas, em particular, porque o francês era, enfim, o nosso farol, farol cultural naquela época. Se bem que hoje, falar que os Estados Unidos é farol cultural, acho que o Trump é um insulto. Mas, enfim, essa questão dessa aproximação, então, ele vai trazendo publicações, eu já mencionei para vocês a Clarté, mas ele também lê os diários do Partido Comunista francês, o Manité, uma série de outras revistas. E ele também, nesse processo, a Clarté, até um período da vida dela, ela foi uma coisa muito oscilante. Ela começou com essa coisa de guerra, depois se aproximou do comunismo, depois se aproximou do surrealismo, depois foi um pouquinho para o anarquismo, e depois acabou no trotskismo. Foi uma trajetória um pouco sinuosa. assim. Mas, de certo modo, é até paralela com o Mário, ele tem um pouco dessas coisas todas. E, nesse processo, por exemplo, que ele começa a assinar essa revista, a coleção dela está lá no Sedem, uma coleção bem interessante. Ele começa também a ter contato com essas ideias, outras ideias, começa a discutir Freud, a discussão, um monte de pensadores da época lá. É uma discussão muito interessante que ele trava nas cartas. Uma parte delas está publicada no livro do Castilho, que ele fala sobre o movimento de constituição da oposição de esquerda aqui no Brasil. Ele tem um anexo com essas cartas publicadas. É uma coisa muito interessante. e é uma discussão que não tinha no Brasil. O Freud, por exemplo, era um tarado cocainômano naquela época aqui na nossa cultura, no Brasil, ele era visto desse modo. E eles começam a discutir. Obviamente, essa questão também que a Bel falou, a irreverência dele, são as coisas muito engraçadas, como eles começam a... eles brincam com tudo. E, nesse processo, ele vai tendo essa aproximação também com o comunismo. E, nesse período que ele acompanha isso, 25, 26, 27, já começa a acontecer o processo de divisão entre Trotsky e Stalin. e ele tem, acaba absorvendo essas revistas, essas publicações todas, acabam trazendo essa discussão. Então, ele pôde, muito antes da adesão, vamos dizer, formal dele, à oposição de esquerda, ter já uma ideia formada sobre o que estava em disputa naquele debate entre Stalin e Trotsky. e isso levou... Obviamente, quando ele chega lá em Berlim, ele se aduenta lá, tudo, mas ele acaba percebendo que não ia adiantar nada ele ficar lá três anos em Moscou, aprendendo marxismo, leninismo, essas coisas, e resolve sair fora. e ele foi enviado pelo Partido Comunista para cursar essa escola. E isso, a nomeação do Mário se dá sobretudo pelo fato de ele... Naquela época que ele adere ao PC, o PC começa a ter uma postura de aproximação com a classe média, com os tenentes. E o Mário, ele entra no bojo, porque eles começam a ver também os intelectuais, essa coisa toda. Então, eles têm muito interesse. Quando o Mário está prestes a aderir ao PC, ele fala que ele teve uma reunião com um gráfico, o presidente dos sindicatos gráficos de São Paulo, que era do Partido Comunista, chamava Mário Grazini, o Mário Pedrosa, fala que o Grazini, quando ele o viu, você é um intelectual, que bacana, não sei o quê. E aí ele pediu para o Mário começar a dar aula para ele. Ele começou a dar aulas de português, depois ele falou, agora vamos discutir economia, vou te ensinar o capital, tudo. Ele teve que trazer o capital da França, que obviamente não tinha aqui. E ele começa, enfim, mas isso acontece por conta desse processo. Eles começam, o partido tem uma, nessa época, 25, 26, as injunções da Internacional Comunista sobre o partido brasileiro, eles não ligavam, eles achavam isso aqui um canto, um toco de, sei lá, um pedaço qualquer, eles não entendiam o Brasil, não davam muita pelota, e deixaram o partido meio um pouco solto, não ficavam em cima. Isso só vai acontecer no final dos anos 30, quando aí acontece uma intervenção brutal, todos os caras, os antigos fundadores, são expulsos, eles começam a fazer um negócio maluco que se chamava obreirismo, que era a compreensão deles lá da bolchevização, chega ao ponto dos caras, porque o obreirismo seria, foi uma postura de fazer com que o partido tivesse um caráter mais proletário. Só que aqui eles entenderam o Brasil de uma forma muito caricata, enfim, então eles faziam com que a direção fosse toda de operários, mas, na verdade, por trás de todos eles tinha um cara chamado Fernando Lacerda, que era o médico, portanto, não era o operário, que dava as coordenadas lá para o partido fazer aquelas barbaridades todas. E também tinha que ter hábitos operários, então o pessoal achava bacana não tomar banho, ir com um sapato furado para reuniões, enfim, umas coisas absolutamente malucas, uma degeneração mental. Isso durou uns dois, três anos bravamente e depois foi diminuindo e tal, mas aí entre os prestistas lá e, bom, vocês sabem o resto. Mas, enfim, o Mário, quando ele vai para Berlim, ele já está entendendo tudo o que aquilo está acontecendo, simplesmente, quando ele chega lá, tem o fato de o Trotsky ter sido expulso do partido. O Trotsky, toda a oposição disse que ele, então eles foram, o que eu vou fazer lá? Ele queria ir lá. Tinha um brasileiro, um amigo dele, que chamava Rodolfo Coutinho, que conheceu o Trotsky lá, quando ele esteve em Moscou, conversou com ele, então ele tinha, sabia algumas coisas, enfim, sabia algumas histórias do Trotsky. mas, para ele, obviamente, perdeu o sentido de ir lá, porque ele estava indo lá para se aproximar, obviamente, com os devidos cuidados, porque naquela época já era uma coisa meio brava, não era muito tranquilo, mas, enfim, isso o desestimulou de vez de ir lá, mas não acredite, no Trotskyismo, Mário Pedrosa não é um raio em céu azul, foi uma questão muito meditada para ele. Muito bem. Sabe que eu conheci o Mário Pedrosa no Rio de Janeiro, na formação do PT, no movimento ProPT, e agora eu estava me lembrando, vocês estão falando muito do Mário refletindo, vanguarda socialista, convencimento de ideias, mas a imagem mais forte que eu tenho dela eu vou contar para vocês. Era o movimento ProPT, 79, Revolução Sandinista, tinha uma grande reunião na ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, que era um lugar tradicional no Rio, onde a esquerda juntava em torno de causas importantes. Nesse dia, eu não me recordo bem, a memória pode me trair, se a reunião ali era de apoio à Revolução Nicaragüense ou se era outra. O fato é que lá pelas tantas alguém mencionou que na Praça Nicarágua, no Rio de Janeiro, ali na Avenida Rui Barbosa, perto da Casa do Estudante Universitário, na Praça Nicarágua tinha um busto do Somoza. E o cara acabou de falar aquilo, ele já, em 69, com 80 e tantos anos, de bengala, levanta-se, pega o microfone e diz que isso não poderá ficar nenhum minuto a mais. Então, conclamava a todos nós que estávamos ali para sair em marcha até a Praça Nicarágua e tirar a cabeça do Somoza, coisa que foi feita. não só ele conclamou, como noite adentro de madrugada, na época eu tinha 23, 24 anos, eu e outros saímos e isso fizemos, derrubamos e alguém muito capaz, não sei se já tinha pronto de antes, tinha uma placa de madeira escrito Sandino e colamos essa placa Sandino no lugar onde tinha. então essa ideia do Mário como querendo convencer, ali não, ali ele era o dirigente de uma ação imediata para tirar o Somoza da Praça do Rio de Janeiro. Então, eu acho muito importante, eu já tinha dito antes, eu tive o privilégio, por razões da editora aqui da Fundação Penseu, abramos-me de ler o PDF do texto do Dainis. Mas tem uma pergunta que eu vou fazer antes do Dainis. Afinal, o Mário encontrou o Trotsky ou não? Não, eles só trocaram cartas, mas nunca, na verdade, trocaram cartas não. O Mário mandou uma carta a ele, enfim, expondo a posição dele com respeito à caracterização do movimento da União Soviética, perdão, e foi só isso. O Trotsky, na verdade, mandou uma resposta por alguém para ele. Ele chamou ele de senador. Ele achava que o Mário, ele pensa que é um senador inamovível, que nessas horas tem que ficar discutindo tudo, qualquer coisa, nessa hora não tem que fazer isso, ficou muito bravo. Mas ele só, enfim, mandou essa resposta para ele. Mas nunca chegou a ver. A polícia, nos prontuários, a polícia disse que ele encontrou com o Trotsky, mas não foi. Muito bem, pessoal. Vamos abrir, então, se alguém aqui quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta, por favor, eu sugiro que venham aqui, porque nós estamos transmitindo pela internet. Ah, você vai... Valério. Valério, Valério aqui na frente. Seja bem-vindo, Valério Arcari, aqui na Fundação Perseu Abramo depois de alguns anos. Uma satisfação enorme. Obrigado. Tem algumas perguntas, curiosidades. Uma noite para nós celebrarmos um pouco a memória do Mário. Então, eu tenho uma curiosidade que é, vocês tiveram oportunidade de conversar com ele, se... Eu creio que talvez seja interessante isso que todos recordemos, Mário foi o único brasileiro que esteve presente no Congresso de Fundação da Quarta, naquela... no subúrbio de Paris, em 1978. Se vocês tiveram oportunidade de conversar com ele sobre essa experiência, a participação nesse Congresso. Não, não conversaram. Uma segunda dúvida. Eu sempre tive... eu sempre conversou com ele. Com ele. Calma. Isso foi transcrito, Pierre Brouet conversou com ele, mas, enfim, eu não sei onde ficou essa transcrição, enfim, agora só com mesa branca para falar com o Mário, com o Brouet. Você não chegou a ler a transcrição? Não, não, não. Interessante. Eu cheguei a ler um fragmento dessa conversa, mas, nesse ponto, não tem. Também teve um... Acho que teve um outro pessoal que era do Intempo que chegou a conversar com o Mário sobre isso também. Só que eu ouvi falar que o sujeito que fez a conversa aparentemente perdeu toda a fita, as fitas. Perdeu a gravação. Tenho uma outra dúvida, Denis. A relação do Mário com o Saqueta, porque são duas figuras históricas da esquerda radical brasileira. O Mário, digamos, pertence a uma geração mais velha. O Saqueta eu conheci, mas eu nunca perguntei por prudência, não por prudência diplomática, para evitar constrangimentos. Porque, quando ocorreu a ruptura da fração do Schattmann, e o Mário se alinhou fortemente com a fração do Schattmann, o Saqueta ficou com, digamos, a maioria do movimento trotskista, passou a história sendo conhecida como a quarta internacional. Mas, depois, os caminhos dos dois viviam na mesma cidade, nos anos 50, uma década terrível, mas não sei se eles mantiveram relações nesse período, se retomaram ou constituíram laços. Tinha interesse em saber se vocês sabem se eles tiveram relações, Saqueta e Mário. Olha, se até onde eu sei, nada, só coisas absolutamente formais, mais de pessoais. Não eram amigos. Não, não, não. A outra dúvida que eu tinha era sobre a relação do Mário, se ele chegou a ter relações com o Florestan. Porque a relação Saqueta-Florestan eu conheço bem. Através de, digamos, diálogo com os dois. Conferir as duas versões. É uma história deliciosa. É uma das histórias mais divertidas da esquerda brasileira, porque o Saqueta comia no restaurante onde o Florestan era o garçom. E foi o Saqueta que insistiu que o Florestan tinha que fazer a madureza. E recrutou ele para a organização clandestina, na qual o Florestan militou durante dois ou três anos. E depois foi ele também. O PSR. Exatamente. Mas eu não sabia, não sei se havia relação entre o Mário e o Florestan. Não, não sei se não, porque, enfim, o Mário morou em alguns momentos aqui em São Paulo, mas, enfim, a casa dele era o Rio de Janeiro. Era o Rio. Então, em alguns momentos ele morou aqui, mas eu nunca, particularmente, eu nunca ouvi comentário de, enfim, alguma aproximação entre eles. Imagino, obviamente, pelo fato de ambos serem grandes intelectuais, talvez tenham se encontrado em algum congresso, alguma coisa assim, mas nada muito além disso. Mas, de qualquer maneira, eu não tenho nenhuma, nenhuma, nada, enfim, nunca ouvi nada sobre isso. Não, né? Não. Naquela época, São Paulo e o Rio eram ainda mais distantes do que hoje. Ainda há uma distância, mas era muito mais distante. Ok, Valério, muito obrigado. Mais alguém, por favor? Como vocês estão vendo, procure o livro, para ler o livro, e com as perguntas do Valério, abre também um leque sobre procurar sobre a esquerda radical no Brasil. Bom, Dainis, eu evidentemente não li o teu livro antes, pegando agora, mas, pelo que eu li aqui, eu vou te fazer uma pergunta, se for uma besteira muito grande, você pode me triturar, porque é normal. Copé, por favor, se apresente, um minutinho, só o nome. Ah, eu sou o José Arbex. A questão é a seguinte, eu vi que você menciona aqui que normalmente a gente fala do Mário Pedrosa, crítico de arte, mas pouco se sabe da sua trajetória política. E aí você vai concentrar na análise da trajetória política dele. Mas aí eu insisto nessa questão da relação entre política e arte no seguinte sentido. Não sei se você conhece o livro do Rodrigo Naves, por exemplo, que chama A Forma Difícil, em que o Rodrigo Naves faz a seguinte pergunta, por que no Brasil a arte é tão rica do ponto de vista conteudístico? Ele vai pegar Portinari, outras vezes o Volpe, mas é uma arte tímida quanto a forma. E a tese, a hipótese que ele levanta é de que no Brasil, porque nós temos uma história prussiana, o acordo pelas elites, a revolução passiva, as transformações feitas pelo alto, a não ruptura com o passado, etc. Isso aí se reflete na timidez da nossa linguagem em abordar a atenção social e transformar a atenção social em linguagem estética. Existe isso na obra do Mário Pedrosa? Em que medida a arte, para o Mário Pedrosa, tinha um componente político importante? Aí eu retomo o Trotsky com o Manifesto da Fiare, Literatura e Revolução. O Mário Pedrosa foi publicado no Brasil. Não, eu sei, eu sei, eu sei. Mas, do ponto de vista do Mário Pedrosa, até que ponto a crítica dele de arte diz respeito também a uma crítica social da condição brasileira. Eu não sei se você discute isso ou não no livro. Não, não. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, mas... Eu, bom, acho que você não estava quando eu falei. Eu resolvi, não resolvi não, achei que era importante você ter aqui uma visão do Mário, do lado político dele. A parte de arte, eu acho que já tem algum, é muito mais consistente. E eu acho, enfim, que eu não tenho, na minha, eu não tenho capacidade para juntar essas duas coisas. Eu acho que precisa ser uma pessoa como o Mário, juntar isto. Mas, de qualquer maneira, aí no texto eu não discuto isso. que ele tem vários textos sobre arte política. Ele, enfim, não tem uma postura muito diferente dessa. assim, obviamente, por exemplo, ele não gostava do Portinari, mas adorava o Volpe. O Portinari, ele bateu boca, foi uma discussão muito, foi um negócio muito bravo, assim, bateu, discutiu também com o Di Cavalcanti, Di Cavalcanti foi gozado, assim, porque o Di Cavalcanti ficou enchendo o saco dele, porque, Mário, o Mário Pedro não sabe nem amarrar gravata, não sei o quê, tal, mas aí, depois eles se reconciliaram e tem uma foto na última hora, sei lá, umas semanas antes do golpe, ele e o Portinari, ele e o Di Cavalcanti, lá batendo papo com o Jango, os três lá, tem mais gente, tem mais reunião na casa do Di Cavalcanti. Então, sabe, ele, essa coisa também, ele, porque o período da vida dele, ele vai, nos anos 50, ele vai começar a discutir a questão do abstracionismo aqui no Brasil, ele é o cara que traz isso, começa a explicar para as pessoas o que significava isso, porque até aquele momento, aqui só se valorizava a arte figurativa, desenhar pessoas, situações e tal, e ele começa, porque ele, na verdade, ele teve contato com um cara chamado Calder, um americano, e ele começa, e aí ele vai entrando naquele, com os artistas americanos, e ele tem contato com essa arte, isso nos anos 40, com essa coisa abstrata, e ele meio que discute isso e incentiva, mas, obviamente, ele não quer dirigir ninguém, mas ele quer, acha importante, que essas questões se manifestem aqui no Brasil. E aí ele, enfim, ele começou a ter mais ênfase nessa coisa do abstracionismo, e tem umas importantes contribuições teóricas dele, uma tese que ele apresentou, quando ele foi, tentou entrar no Dom Pedro II, ele tentou três ou quatro vezes entrar lá. e antes também teve, mas tem uma tese em particular que ele defendeu para entrar na Escola de Arquitetura, lá do Rio de Janeiro. Mas ele, a tese dele, mas é aquele, naquela época, hoje, ainda é um pouco acima, naquela época era pior ainda, tudo carta marcada, o concurso lá. E aí teve um, mas a discussão que ele fazia, teve um cara da banca que falava, eu li o seu trabalho, não entendi nada. o cara, assim, na frente de todo mundo, saiu num jornal lá, o cara falando que não sacou nada. Mas, enfim, aí os caras tiveram que dar um título para ele de compensação, porque, enfim, ficava mal, porque lá ficou meio demonstrado uma superioridade muito grande no mar, de conhecimento, sobre arte, essa coisa toda, sobre o outro candidato, acho que era um cara chamado Flecha Ribeiro. E aí ele, tiveram que dar um título para ele de doutor, sei lá, uma coisa dessas assim. Mas, enfim, ele, na questão, enfim, por conta dessa questão, então, às vezes, ele ficou mais empenhado nisso e aí não tinha muito uma discussão. Porque isso, obviamente, essa arte, enfim, que retrata o social, pelo abstracionismo, é meio complicado. Também, óbvio, tem vários caras que conseguem fazer isso. Mas, naquela época, essa discussão era muito distante do que foi mais recentemente. e ele não tinha uma batalha, assim, ele brigava muito com o Portinari, ele não gostava muito do Portinari, eles brigavam muito. E o Portinari, sabe, a obra dele, assim, é bem, tem um conteúdo social muito marcante. mas ele discutia mais a forma como ele queria transmitir aquelas ideias, aquelas discussões, do que propriamente o conteúdo delas, com o qual ele tinha inteiro acordo, embora o Portinari fosse do Partido Comunista. Talvez ele tivesse algum problema, eu imagino, não? Não. Não. Eu queria falar uma coisa sobre a arte, aquela definição do Mário de arte como exercício experimental da liberdade, que é uma ótima definição. Lembrar também que o grande livro sobre o Mário crítico de arte é o livro da Otília Arantes, o imbatível livro da Otília. Lembrar também que o Mário foi entendeu desde o começo a Nise da Silveira com a arte dos loucos, entre aspas, dos alienados, entre aspas. E, aliás, tem um filme que não é ruim, gente. Eu recomendo que vejam. Com a Glória Pires, parece assim, a Glória... Não, ela está até bem no papel da Nise da Silveira e o Mário aparece, o personagem do Mário aparece e está legal também no filme. E outra coisa, ele era um crítico feroz do realismo socialista. Então, tem isso também, entendeu? Então, acho que aí os nossos pintores talvez entrassem um pouco por aí. E, Valério, uma coisa que você não perguntou, mas eu não queria deixar de falar, dos contatos, você falou do Saqueta. Sabe quem que ele encontra no fim da vida? É comovente isso, aparece no livro do Dines. O Prestes. O Prestes vai visitá-lo, o Mário já muito doente, e ele diz para alguém que está conversando com ele, ele sentou aí onde você está, para um amigo, que foi lá. Ele recebia as pessoas lá no apartamento dele, na sala, ele ficava naquela cadeira de balanço, e a gente sentava num sofá. E o Prestes teve essa grandeza, também já velho, de ir visitá-lo. Eu ia falar dessa da Nise da Silveira, e do filme também, eu acho o filme muito bom. Por conta disso, a ideia de vanguarda do Mário, de vanguarda mesmo, de autenticar o que era o trabalho da Nise da Silveira com a terapia alternativa, e ele autenticar, ele, quando autentica, é que dá a possibilidade daquilo sair de dentro do hospital e ir para a Mostra de Áries. É um troço ultra-revolucionário. Bom, tinha mais alguém? Lá atrás, se apresente, por favor, companheiro. antes de falar, fazer o que eu queria dizer, eu quero fazer um, acho que, um elogio, porque essa edição está muito bonita. Tanto para o pessoal da equipe aqui da Fundação, quanto da Atelier, tanto o Rogério, quanto o Plínio lá, estão de parabéns, porque tem uma edição que é graciosa. De alto a baixo, todos os trechos dela, é um negócio, o valor iconográfico das imagens colocadas aqui, em particular, lendo esse manifesto da candidatura do Mário, em 1966, com todas as assinaturas que tem, é de um impacto grande, até porque é aquelas partes da lacuna da história que, quando a gente vê o verbete Mário Pedrosa, a gente sempre vê esse resumo que a Isabel colocou, um resumo que é começo, meio e fim, você não sabe qual é o tamanho dessa história. Eu conheci Mário pelos livros. Em 1995, eu entrei no SEBA e comprei Revolução e Contra a Revolução na Alemanha, naquela edição do Raul, edição que saiu em 1978, 79, e eu estava indo viajar para, tinha sido, acho que depois de um congresso da UBS, eu estava indo viajar para uma namorada que eu arrumei no congresso em Curitiba, fui lendo o livro no caminho, no ônibus, e li o prefácio no caminho. E a minha sensação que o Mário Pedrosa me deu foi como se fosse um paralelopípedo na cabeça, esclarecendo que tinha sido a ascensão do nazismo, a clareza, o armamento político que ele fornece para a militância, para a vanguarda da militância naquele momento em 1933, com aquele prefácio, trazendo aqueles escritos que vão explicar o que levou à divisão dos trabalhadores na Alemanha, o que levou à derrota dos trabalhadores que fazem seus partidos se dividirem num momento que tinham que se unir e defender suas reivindicações, seus interesses mais elementares. mas isso me causou um impacto, era um tipo de livro que eu acho que eu já comprei uns 30 de parada de presente para cada militante que eu acho que tem que ler e tem que rever. Quando a Sanderman relançou recentemente, fui lá e comprei quase um lote inteiro para fazer as pessoas terem acesso a essa que eu acho que é uma das obras mais importantes para alguém entender o que aconteceu no século XX. ou seja, não é uma explicação psicológica do que aconteceu na Alemanha, foi uma decisão política, foi erro de dividir os trabalhadores quando eles tinham que se unir. Mas eu falo disso porque eu ia falar do filme que a Isabel recordou, Nisse no Coração da Loucura, e a passagem do Mário no filme me surpreendeu porque eu assisti o filme sem nenhum, não tinha nem pensado que o Mário ia aparecer no filme, liguei o Netflix, o filme entrou, estava lá, coloquei para assistir, e é muito impressionante. Depois de assistir o filme, eu fui ler os escritos que a Eduspe lançou, os grandes livros que foram organizados lá, e me surpreendeu muito quando eu li a interpretação dele sobre a Semana de Arte Moderna. Na verdade, eu acho que a primeira vez que eu vi uma interpretação clara da relação entre o desenvolvimento desigual e a arte no Brasil, e o que as ideias das pessoas que estavam passando naquele momento, na década de 20, no país, querendo trazer o novo e misturar com o Brasil e se encontrar numa interpretação que o Mário Pedrosa faz de modo muito ousado. Então, é engraçado, porque a militância trotskista em geral, os militantes do movimento operário em geral, que vão ter contato com o Mário, sempre tem a vertente dos escritos do trotsk que ele apresenta, que ele divulga, e ficam apartados de uma interpretação sobre a arte. Você vai pegar o que o Plekanov escreveu sobre a arte, a relação importante que ele tem para nos ensinar como interpretar a realidade, e o Mário Pedrosa faz isso como uma das coisas mais importantes. Esse artigo do Mário sobre a Semana de Arte Moderna, eu fiquei tão impactado com ele, que considero que, na verdade, talvez o seu próximo desafio, Dain, entre tantos que você já fez importantes, seria fazer essa ponte entre o político e o crítico nos seus próximos estudos. Essa é a sugestão. Muito obrigado. Eu agradeço, mas eu digo que eu não vou fazer porque eu não tenho capacidade. Rogério, aqui na frente. Não adianta insistir, pessoal. A questão formada, eu estou com mais de 50 anos. Bom, o que eu... O que eu queria perguntar, Dainis, é se tem alguma ou algumas passagens que você considera irrelevante do período do Mário, que foi nesse período do racha, depois de 1926, etc., depois ele foi expulso, nós até conversamos sobre isso, do PCB, etc., e ele, durante muitos anos, o estalinismo continuou sendo cultuado lá e cá, em vários lugares. Então, ele não pegou um período fácil para ser antistalinista e ser trotskista. Então, nunca foi. Continuou não sendo. Então, eu queria que você falasse de algumas passagens aqui no Brasil que você considera irrelevante nesse sentido da afirmação do trotskismo, de enfrentar o estalinismo, como é que era? Porque não foi fácil e não é fácil até hoje. Os estalinistas que permaneceram aí, que o desdigam do ódio que tem aos trotskistas e vice-versa. Então, eu tive um grande amigo, que vocês conhecem, uma pessoa muito marcante na minha vida, chamado Fulvio Abramo. Ele dizia que, ele também militou junto com o Mário, eles foram contemporâneos nessa parte trotskista. O Fulvio era nove anos mais novo que o Mário. O Mário é de 1900 e o Fulvio era de 1919. O Fulvio dizia que, para eles, era muito duro combater o estalinismo, discutir, criticar a União Soviética, porque, para eles, a revolução estava muito perto, era muito próxima. Então, você falar, discutir, criticar a União Soviética era um negócio terrível, terrível. Para eles, era muito pior, muito pior, porque as discussões eram terríveis, eles não discutiam, não queriam discutir, eles ficavam repetindo, o Partido Comunista, logo que foi criada a organização da Liga Comunista, o Grupo Comunista Lenin, que é o primeiro grupo trotskista no Brasil, eles chamam eles de Doutores Rabanetes, enfim, tem toda uma série de xingamentos aí que todo mundo já deve conhecer, não, mas essa não, mas esse é o título, mas foi um daqueles piores, cães, não chegava cães ainda, cães é mais tarde, um pouquinho, demora uns cinco anos, mas, enfim, era uma coisa terrível, assim, e eles têm, nesse debate, assim, o que é, assim, muito interessante de ver, nessa questão dessas passagens, dessa polêmica com o partido, tem um período da vida do Mário que ele vai participar, ele é um dos dirigentes disso, na Frente Única Antifascista. E, nesse período, 33, quando essa organização é criada, o Partido Comunista vivia sobre o impacto da ascensão do Hitler, e os comunistas ficaram atordoados com aquilo, no começo eles ainda falavam, ah, não, você vai ver, ele não vai ficar nem dois meses, os trabalhadores vão tirar ele de lá, não sei o quê, e, bom, a gente já sabe o que aconteceu depois, mas, enfim. E, aqui, no Brasil, também, isso é muito impactante para o PC, eles, obviamente, ficam repetindo as coisas que a Internacional Comunista repete, tudo, mas, aí, quando se cria essa Frente Única Antifascista, ela se cria com base na postura da Frente Única, que é uma questão muito clara, muito precisa de organização do movimento operário para fazer frente ao fascismo e não tinha conversa sobre isso. Então, se cria, estão anarquistas, estão socialistas, bom, socialistas do Brasil são muito gozados, mas, enfim, estão eles lá, tem vários sindicatos, é um negócio bem amplo, assim, e o Partido Comunista, porque tinha Trotsky, tinha toda essa gente, eles, e ainda estavam naquela política sectária, que chamavam de terceiro período, social-fascismo, que aqui no Brasil demorou para cair a ficha do que estava acontecendo, eles, acho que só entenderam o que era a Frente Popular, que é uma coisa, uma mudança de orientação do Partido Comunista, depois de 35, depois que eles caíram na clandestinidade, que eles começaram a entender, até lá, eles acharam que tinham que fazer, enfim, golpes atrás de golpes, e, bom, eles tinham os prestistas junto, uma associação mortífera, mas, então, quando existe a Frente Única, é muito curioso, porque o Partido Comunista parece aquela namorada que fica fazendo o charmezinho para o seu namorado, um dia estava na Frente Única, outro dia não estava, um dia estava, eles ficaram assim, entraram três, quatro vezes na Frente Única, era um negócio muito gozado, e por conta dessa política, desse sectário que eles não compreendiam, e aí teve aquele grande ato que aconteceu na Praça da Sé, que os fascistas brasileiros, que era o integralismo, foram comemorar lá dois anos de existência, e aí o pessoal falou, de jeito nenhum, vocês não vão fazer isso, e a Frente Única se articula com todas as organizações, inclusive o Partido Comunista, mas, por causa do Partido Comunista, eles foram obrigados a fazer com que cada organização tivesse o seu aparato militar, foi uma coisa descentralizada, só combinaram o aspecto final, mas cada Partido Comunista tinha lá um grupo que ia dar tiros nos integralistas, os socialistas tinham outros, enfim, tinha um monte de gente lá, mas cada um separado, e o Mário que meio coordenou essa coisa toda. bom, e aí quando acontece isso, porque os integralistas vão, obviamente, por trás dessa comemoração, tinha aquela velha estratégia dos fascistas, que é ocupar as ruas, tomar, enfim, pelo intimidar, botar aquela gente toda. E aí, quando acontece esse episódio, isso é uma coisa muito espetacular, porque, enfim, eles conseguem tirar todos aqueles caras lá, tanto é que o dia foi conhecido como Revoada dos Galinhas Verdes, não sei o quê, e que foi meio um exemplo para, pois teve dois ou três episódios do mesmo gênero, aqui em São Paulo teve um na Avenida Paulista, no Rio teve mais uns dois, um Petrópolis, e não sei mais, acho que em Petrópolis e mais um no Rio lá. Da mesma forma, a esquerda se articulou e botou os caras para correr. E o Fulvio, o Fulvio me dizia que essas iniciativas fizeram que o Getúlio, naquela perspectiva de dar o golpe, tomar o poder, pelo menos os integralistas com esses caras eu não vou. Tanto é que ele leva os integralistas até na véspera de 1937, e depois dá um pé na bunda deles. Então, por quê? Porque ele percebeu que esses caras não valiam nada, imagina, tomar uns tirinhos e sair correndo todo mundo, tirando camisa, foi uma pataquada. E o Mário, nesse episódio, tomou um tiro, ele ficou hospitalizado, tudo. Mas deu mais também, levou um, mas deu alguns. senão ele não estava atirando, até onde eu sei, ele não atirou, não. Mas, enfim, ali tem um pessoal bravo atirando mesmo. Mas ele, enfim, ele meio que coordenou essa coisa, e isso é uma coisa muito importante desse momento. Aí, bom, o Partido Comunista depois vai criar a ANL e a Frente Única se desmancha, se insome. Também pelo fato de haver, dentro da organização trotskista, teve uma cisão, porque eles estavam discutindo aquela coisa do entrismo, aí eles racharam, e aí quebrou, eles quebraram, e logo depois acontece, em 1935, aí pulveriza, uns grupinhos muito pequenos. Mas, enfim, eu posso dizer isso. É isso. Pois é, temos tempo para mais uma ou duas questões. Valério, mais alguém? Ok. Não, tem uma pergunta que é mais importante, inclusive, que as outras, que eu tinha feito antes. A geração do mar é uma geração muito diferente da nossa, porque ele se radicaliza, se transforma num revolucionário profissional, é indicado pelo PC para ir fazer a sua especialização na Rússia, acaba não indo, rompe com o stalinismo, se aproxima do trotskismo, as organizações trotskistas, várias circunstâncias, repressão, desintegram-se, ele volta do exílio e tem que começar uma vida adulta, e se transforma num intelectual profissional. mas, nessa época, não havia universidades onde ele se integrasse, que é onde, digamos, os intelectuais de esquerda, que não são funcionários de um centro político, de um aparelho político, a partir, fundamentalmente, do final dos anos 60, sobretudo, a partir dos anos 80, encontram um refúgio no mundo universitário. No Brasil, entre 45 e 64, não existia esse espaço. E o Mário tinha que lutar pela sobrevivência. Então, você já nos contou que ele tentou, várias vezes, prestar concurso para ser professor no Pedro II. Não, ele acabou sendo... E acabou sendo nomeado pelo... Você contou pelo Juscelino, não é? Quando ele se efetivou e foi nomeado pelo Juscelino, mas antes ele dava aula com o professor substituto, com o Pedro II. Então, a minha pergunta é justamente essa, Dainis. Como é que ele vivia com a colaboração com a imprensa, dava aulas, traduzia, como é que ele sobreviveu como intelectual profissional no mundo, numa década, fundamentalmente, entre 50 e 64, um período histórico? em que ele era uma das principais referências de ser um intelectual anti-stalinista, mas num período em que, por um lado, a esquerda estava ilegalizada ou semi-legalizada, e aonde existia um espaço para a esquerda ter presença, a força do PC era imensa, e, portanto, ele tinha as portas fechadas. Então, eu queria que você... Acho que é interessante situar isto. Segunda coisa, eu esqueci um pequeno depoimento. Isso eu nunca comentei em público. A minha mãe trabalhava no Itamaraty e conheceu a Vera. Então, eu não conheci pessoalmente o Mário, mas conheci a filha dele. Muito jovem. Conheci a filha dele em Madri, em 1975, antes de eu voltar para o Brasil. A filha e a neta. A filha era mais velha do que eu, uns 20 anos, a neta era mais jovem do que uns 5 anos, mais ou menos. Em Madri. Num jantar na Casa da Vera, foi a única vez. Mas eu já era trouxco e me apresentei. Estava todo orgulhoso. Era um menino, tinha 19 anos, quando eu estive lá. e sabia quem era o Mário Pedrosa, porque eu tinha tido contato já com o Eni Bucchioni, que tinha saído do exílio de Paris, tinha vindo para Lisboa, e aí contou toda a história do ponto de partida, que está presente no livro, não foi recordada hoje, mas, em grande medida, a história do que veio a ser a corrente morenista no Brasil teve um ponto de partida, que foi a apresentação do tortskismo para o Túlio e para o Jones, nas semanas que ficaram presos na Embaixada do Chile e no Rio de Janeiro. E, em grande medida, é a partir do Túlio que se constitui o ponto de partida, depois se constitui a Liga Operária, depois se constitui a Convergência, depois se constitui o PSTU. E, a partir de um ano para agora, com a ruptura do PSTU, se constitui o mais, que é onde os tomam. É isso. E a Vera falou o quê? Ah, a Vera... Isso é o Dain. Não, quem está publicando livros hoje aqui é você. Não, eu achei que você ia contar, que a Vera falou... Não enche o saco, moleque, vai embora. A gente se encontra lá no Vale. Tá bom. Aliás, hoje tem um festival de risoto ali bem perto, né? O meu está cozinhando. Dois comerciais do Valério. Dois comerciais do Valério, que também na Fundação já publicamos sobre restaurantes também, gastronomia, não tem problema algum. Mas, enfim, eu vou passar de novo para o Dainese e para a Isabel, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, ok? Então, mas o Mário, ele tinha, fundamentalmente, ele circulava um trabalho intelectual dele, ele fazia isso via imprensa, fundamentalmente. Ele dava aulas, tudo, mas não era daí o principal, a principal fonte, porque ele dava aula no Pedro II, que é primeiro, segundo grau, acho que, enfim... Mas era na capital do país, e até hoje... Não, sim, é uma escola importante, mas não era um foco, enfim, de intervenção dele, que eu digo nesse sentido. E atuava mais pela imprensa. Num primeiro momento, com a vanguarda socialista, ele teve uma voz, vamos dizer, própria, e depois ele passa a veicular as coisas dele lá, principalmente pelo Correio da Manhã, que ele tinha uma relação de amizade lá com o antigo dono, o Paulo M... Paulo, não sei o quê, esqueci o nome dele. E lá ele vai ter uma grande atuação, enfim, tanto... sobretudo na questão de crítica de arte. Ele vai publicar muito, ele vai ser o primeiro cara a fazer uma coluna de arte no Brasil, ter uma coluna fixa. Ele publicava, sei lá, uma vez por semana. E, assim, nesses jornais, por conta da questão da arte, o Mario viajava muito também. E aí, bom, tem essas coisas de viagem, e ele aproveitava também para ficar tendo contato, por exemplo, ele é o primeiro, também, além de ser o fundador da Quarta Internacional, ele também é o primeiro brasileiro que está presente em um congresso socialista. Ele vai lá representando o PSB, um congresso que cria, recria a Internacional Socialista, na Bélgica, não lembro, mas no livro eu falo isso. e ele, enfim, vai, anda e produz relatos sobre isso, em que se encontra nos jornais. Mas era uma coisa muito espaçada. Eu pus aí no final do livro, tem uma bibliografia com os textos, uma relação dos textos do Mario. dá para ver que são coisas muito espaçadas, não é uma coisa, embora tenha mais de 300 textos, é pouco, se você considerar uma trajetória de 60 anos, em jornal, estou dizendo, texto de jornal. Ele publicou também, não muito, enfim, tem meia dúzia de livros também, mas ele era o cara que, enfim, naquela cultura de, que era naquela época, a intervenção se dava muito mais pelo jornal, uma questão cotidiana, mas é curioso, porque também você vê as mudanças de ideia dele, como é que ele vai mudando e tal, mas ele fundamentalmente vivia disso, ele chamava de viver de expediente, porque ele sacava, como hoje o jornalismo também é um pouco, acho que muito mais, está muito pior, eu acho, mas, enfim, ele também tinha aquelas coisas de ficar majulando a turma do poder, essa coisa toda, mas ele chamava de viver de expediente. E ele tinha uma coleção de arte? Tinha, tinha, tinha. Na casa dele era um negócio assim, tinha um calder na sala, e um monte de quadros, tudo encostava na parede, e tudo, tudo, coisas... Nada a ver com a lavada? Não, não, não. Porque ele era amigo dos caras, os caras davam... Ele era muito amigo deles, ele, essa coisa da relação dele com a arte, com o meio artístico, ele era realmente um cara inspirador, tem um documentário, de vez em quando ele passa naquele canal curta, uma coisa assim, que foi feito por uma menina do Rio, e lá tem vários depoimentos, mas é mais o pessoal dos anos 50, aqueles neoconcretistas, aqueles caras, o Oiticica, enfim, enfim, Ligia Clark, é impressionante, você vê como é que, para eles, o Mário era uma referência, para entender a arte, inclusive para o próprio artista, se aprimorar, tudo, mas ele não... E vários deixam isso muito claro, ele nunca procurou dirigir esses caras, ele dizia, faça isso, faça aquilo, ele não tinha esse negócio, mas ele criava um flamável pessoal. Mas, assim, fundamentalmente a intervenção dele se dava através do jornal. Também ele tinha... ele fazia... Em 66, quando ele foi candidato pelo MDB, o pessoal do... aquele... como é que chama? O Moreira Alves, lá, aquele jornalista que foi caçado... Isso, Márcio Moreira. Márcio Moreira, Márcio, é. Ele falou, o Márcio falou, contou um depoimento dele, dizendo que, em 66, ele pegava e parava, ali no Rio de Janeiro, ali onde a central do Brasil tem, do lado ali, tem o Exército. Ele fazia comício na frente do Exército, ficava xingando os caras, assim, e os amigos dele do MDB morriam de medo, falavam, a gente vai prender a gente, não sei o quê, o Mário ficava lá... Então, assim, e ele tem, assim, do... essa coisa do... do militante, assim, também nunca deixou ele... ele nunca deixou isso de lado, mas, assim, a atuação dele mesmo era, sobretudo, a imprensa mesmo. Muito bem, Isabel. Eu só vou terminar dizendo uma frase, que a minha esperança, a partir deste livro, que eu sempre tive, quando eu vi pela primeira vez o livro, é que tenha algum jovem talentoso que resolva juntar as duas partes. É isso mesmo que está precisando. Porque não é fácil, viu? Você que lançou a questão, não é fácil, porque você tem que ter um grande conhecimento de arte, no caso de pintura, que é onde ele nada de braçada, e para juntar as coisas sem ser um... sem juntar de uma maneira mecânica. Como é que você faz? Você tem que ter talento para fazer isso. Mas, de qualquer maneira, o Dain já ajudou bastante ao trazer esses materiais que estavam praticamente escondidos. Então, a juventude, por favor, agora está nas mãos de vocês. Muito bem, Isabel. Pode ser um trabalho colaborativo também. Tem outra para terminar, a do Mário, que Mário Pedrosa, que era um militante, um crítico, um homem muito vibrante da sua época, que também era muito bem-humorado, e como disse num documentário que eu vi há pouco tempo, a Tônia Carreiro, disse assim, tinham as festas os comunistas, eram agradáveis, mas as que o Mário produzia e promovia eram imbatíveis. Muito obrigado a todos e a todas e até uma próxima. Obrigado.